Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Gente, vamos falar de quem agora? A senhora vai resenhar quem, dona Ana? Gente, eu vou fazer uma resenha sobre um vídeo, não é? Que eu assisti ontem. Não falei, ah, não foi vídeo. Foi um story lá, não é? Da Crícia. É a Crícia, né? A filha mais velha da dona Rúbia, deu umas declarações assim, respondeu a uns comentários, a algumas escritas. Uma delas falou assim, que ele gostava muito dos antigos vídeos da Crícia, que acompanhava ela com muito prazer, mas que hoje não estava mais gostando, que a Crícia tinha mudado muito, que por que ela não voltava a ser aquela Crícia de antes, que ela gostava muito de acompanhar a vida da Crícia, a rotina da Crícia junto com o Jefferson lá em Friburgo, quando ela morava lá em Friburgo. Jefferson trabalhando, ela cuidando da casa dela, das filhas dela, da rotina da casa. Então ela disse que era um conteúdo muito bom de se assistir e que ela achava, né, entre todas as outras pessoas da família, como a mãe, a irmã, ela ser a mais centrada, mas que hoje ela já não tinha mais essa mesma opinião. Mais ou menos assim, tá, gente? E a resposta da Crícia foi que ela tivesse cuidado com os canais de fofoca, porque os canais de fofoca aumentam as coisas, que não é assim que se procede, que os canais de resenha, né, de fofoca, ela chama canais de fofoca, não chama resenha. Diz que os canais de fofoca, de polêmicas, aumentam, inventam, mentem. Aí eu pergunto para a Crícia, vamos ver quantas mentiras nós canais de fofoca, como você, Crícia, nos classificou, não é, nós resenhistas, vamos ver, vamos enumerar todas as mentiras que a gente inventa, que a gente cria, né, que somos todas mentirosas e invejosas, né, é assim que somos classificadas por vocês, que são resenhadas e pelos gados de vocês. Então vamos lá. É mentira, nossa, que você está morando numa casa que ainda está em fase de acabamento? Isto é vergonha? Você mostrar? Não. Queria eu ter uma casa mesmo que em fase de acabamento, que ela fosse minha, fosse minha casa própria, eu teria o maior prazer, o maior orgulho de mostrar que você esconde, tá? E diz até que não assiste canal de resenha, mas assiste, porque assistiu um vídeo seu, você estava fazendo aí um minutinho aí, gente, está passando o caminhão daqueles bem pesado, aí fica um barulho danado, mas passou, graças a Deus. Então, você estava assistindo um vídeo seu, você estava fazendo um doce de abóbora, e você falou que eu estou filmando um pouco mais afastado, porque vocês falam que eu gravo muito em cima, mas é porque eu não estou com tripé. Filha, se você tem um tripé onde você mostrou que comprou, por que você não monta o tripé, deixa ele montar? Você diz, eu não vou montar o tripé agora para filmar. Então, quer dizer que você gosta, né, de filmar assim, porque você não tem interesse em mostrar a sua casa, as crises, a verdade é essa. Aí, se tem alguém aqui mentindo, vê se alguém não somos nós, tá? Vou falar mais algumas coisas que você diz que nós mentimos, e que aí vamos ver se realmente nós estamos mentindo, ou se você e sua família que mentem. Uma coisa foi sua casa, né, que você mora e você esconde, isso aí é fato, que não deveria ser assim, a gente não deve ter vergonha de morar onde a gente pode pagar, tá? Ah, e você está construindo uma casa que é sua no futuro, você não paga aluguel, então isso é motivo de orgulho e não de vergonha. Eu penso dessa forma. Segundo, você, o que tudo que a sua família mostra, sua mãe, sua irmã, somos nós que estamos inventando, você e sua mãe estão afastadas, somos nós que estamos inventando isso, sua mãe nem conhece a sua filha, a sua filha caçula, a Luna, e nem faz menção de conhecer, somos nós que estamos mentindo, quando ela fala, sua mãe fala que está com as portas abertas para receber vocês, mas que vocês, vocês, sua irmã, que não querem, somos nós que estamos mentindo, ou é sua mãe que está falando? Então, minha filha, pare e pense, e pare de estar culpando, né, o escanagem de fofoca, né, das confusões que vocês têm em família, confusões que eu falo são as tretas, tá? E que vocês escondem, mas não adianta esconder porque ninguém é burro, a gente está aqui para assistir, se vocês mostram aí as suas rotinas, o seu dia a dia, gente, a gente deduz as coisas, e vocês têm raiva porque a gente, a maioria das vezes, a gente acerta na mosca o que vocês tentam esconder, você, seu irmão, sua mãe, por aí vai. E muitas outras pessoas que nós, resenhistas, falamos e que ficam com muita raiva nos canais de resenha, classificam os canais de resenha como canais de fofocas e de polêmica. A fofoca é quando a gente cria, tá, Cris? É quando a gente inventa alguma coisa que é mentira da vida das pessoas, como você falou para a sua inscrita, dando satisfação que você mudou, você mudou, não foi por culpa dos resenhistas, não, querida, não foi por culpa do canal de fofoca, não, quem quis que seu marido saísse do trabalho para viver em casa ajudando você foi você, quem quis se mudasse de Friburgo para a região dos lagos foi você, então tudo foi você, tá certo? Você e seu marido foi que fizeram aí a vida de vocês mudarem da água, como a sua inscrita falou, do vinho para a água, né? E realmente mudou, não para melhor, e sim para pior. Foi isso que eu entendi que a sua inscrita falou, e ela está errada, não, não está errada. Você tem uma vida até equilibrada, o seu canal, você ganhava um dinheirinho até legal, mas ainda ganha, porque as suas visualizações, mesmo você sendo grossa, antipática, arrogante, é tudo isso que eu penso de você, tá? Se você gosta ou você não gosta, é assim que eu penso. Você é metidinha, arrogante, nariz em pé, é por isso que tem um ditado que diz que Deus não dá asa cobra, e é isso mesmo, sabe? Porque se muita gente tivesse muito dinheiro, não pisava nem no chão e saia humilhando todo mundo, porque você vive no miseria desse que você está vivendo. E é cheia de arrogância, e ainda vem culpar nós, resenhistas, dizer que nós somos canais de fofocas, somos mentirosos, e inventamos tudo sobre a vida de vocês, que a sua inscrita não acreditasse nas nossas mentiras. Então, se alguém aqui mente, esse alguém é você e sua família, é isso que eu tenho para falar, tá bom? E a gente só resenha, eu pelo menos só falo o que eu vejo. Eu não crio nada. Eu, você postou, qualquer pessoa que tem canal, eu vou e resenho o que eu vejo. Agora, se vocês não querem que ninguém fale, gente, tem dois caminhos a seguir. Ou fecha o canal, tá certo? Aí ninguém vai falar nada de vocês, ou priva aí os vídeos de vocês. Mas se você precisa, Crícia, você não tem outra renda fora aqui o YouTube. Ai de você e das suas filhas, se não for o dinheiro do YouTube. Você ainda é muito sortuda, que mesmo você sendo tudo isso aí que eu enumerei, você ainda tem sorte que seus inscritos são fiéis, você posta um vídeo vez ou outra, você não posta vídeos rotineiramente, como eu, por exemplo, e as pessoas não valorizam o meu trabalho, como deveriam, né? Não digo todos. Se valorizassem, meu canal já estava bem, bem maior do que ele é, porque eu trabalho, tá certo? Não desrespeito ninguém, não invento nada da vida de ninguém, não humilho ninguém, tá certo? Agora, você abrir sua boca para dizer que a sua escrita não dê ouvidos aos canais de fofocas, porque somos mentirosos e inventamos coisas sobre a vida de vocês, olha, essa foi cruel, viu? Eu fiquei realmente indignada com essa sua resposta, como se nós tivéssemos culpas da vida que você está levando. Você está levando sua vida assim, precariamente, porque foi uma escolha sua. Nós temos o livre-arbítrio para escolher o nosso caminho e pagamos um preço bastante alto quando fazemos mal escolhas, tá? Nós não temos culpa se a sua família é uma família desunida, se a sua mãe tem mais de 50 anos e resolveu casar com um homem mais jovem do que ela e viveu um romance de Romeu e Julieta e está nem aí para vocês e nem para os netos, é um problema dela, tá? E da família de vocês, que vocês não sabem separar as coisas. Depois que vocês cresceram, todas as três mudaram completamente, perderam a humildade, perderam a simplicidade, perderam foi tudo, porque o dinheiro que vocês começaram a ganhar subiu a cabeça de vocês, vocês começaram a ficar desunidas, que nunca foram tão unidas, que tudo aquilo ali que a gente achava que era união não passava de teatro. Porque se vocês realmente fossem uma família unida, que se gostasse, que se respeitasse e que se ajudasse, não estavam da forma que vocês estão agora, cada um por si, Deus por todos. Porque a sua mãe diz que está muito bem, mesmo longe de vocês e dos netos, vivendo a vida dela com o marido dela, está curtindo muito a vida dela e está nem aí para quem fale que ela está errada. Ela está vivendo a vida dela com o marido dela e o resto se explodam. Para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Ela está nem aí para nada, ela está vivendo a vida dela. Aí nós somos culpados, porque vocês vivem nessa desunião toda, porque ninguém lhe ajuda da sua família, mas você diz, sua mãe diz que não pode ajudar uma pessoa, que no caso ela deve estar se referindo a você, que não quer ser ajudada. Não pode visitar as netas, porque você não quer receber visitas da sua mãe. Então a desunião é de vocês, não somos nós, rezeristas, que estamos criando e inventando que vocês são desunidas, são uma família desunida. Não somos nós que temos essa culpa para você jogar nas nossas costas. Quer dizer que tudo que é de ruim, a culpa é dos rezeristas, que você, Crícia Lima, classifica de canais de fofoca. Nós só falamos o que a gente vê. Você passou um tempo afastado aqui do YouTube, deu uma de muito importante, que não precisava do dinheiro do YouTube para sustentar a sua família, porque você engravidou e as pessoas criticaram a sua gravidez, porque já seria a quarta gravidez e o povo achou que não era necessário, até pela condição de vida que você estava levando. Aí você ficou bem irritada, porque você não aceita críticas, você só gosta de receber elogios. Mas a gente só pode dar elogios, Crícia, quando a gente vê motivos para elogiar. Eu, pelo menos, trabalho dessa forma. Se eu ver que você está fazendo uma coisa que merece elogios, eu tenho o maior prazer em elogiar. Gostaria demais de estar aqui, fazendo resenhas todo dia, só falando coisas boas de vocês. Mas, infelizmente, não pode ser assim. Só se eu fosse hipócrita, de ver uma coisa e falar outra. Não é verdade? Então, eu fiquei muito indignada com a sua resposta para a sua inscrita. Você querendo, não é, se defender do que a sua inscrita estava perguntando, jogando a culpa nos canais de fofoca, segundo você. Você não sabe nem o que é fofoca. Fofoca é tudo aquilo que você cria, que você inventa a respeito de alguém. Não é o caso dos canais de resenha. Os canais de resenha falam o que eles assistem, que nós assistimos, o que nós ouvimos, que vocês mesmo postam sobre a vida de vocês. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Me falem aí o que é que vocês acharam dessa resposta que a Crícia Lima deu para uma inscrita dela justificando o injustificável, que é a vida que ela está levando hoje precariamente com as filhas dela. e que ainda disse mais para a inscrita dela. Tenha cuidado com os canais de fofoca, como se nada do que a gente fala aqui fosse verdade. Tudo é mentira. Só é verdade o que eles querem mostrar que são verdade. O que eles dizem, né? Porque o que eles mostram a gente está vendo. O que eles dizem é que é verdade. Então, você, Crícia, pense e repense no que você fala dos canais de fofoca, porque nós não somos obrigados a pagar uma conta que nós não devemos. Você assuma os seus erros e a sua família também. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Quem gostou, por favor, dê o like e dê a opinião de vocês aí o que é que vocês acham dessa atitude da Crícia Lima. Tá bom, gente? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.